Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, depois que eu fiz o vídeo testando milho de micro-ondas, milho de pipoca que faz micro-ondas no meu forninho aqui, a galera mandou via Instagram, nos comentários, pedindo para eu fazer um vídeo experimentando aqui, hambúrguer também, que é para micro-ondas, essa hambúrguer já pronta aqui, eu estou com essa marca, então vou fazer o teste aqui no meu forninho, para vocês que pediram aí, e para a galera também, ficar sabendo se vai dar certo ou não, porque todos isso aqui vem com segmento para usar no micro-ondas, porque o micro-ondas sabe que esquenta rápido, com aquecimento bem mais rápido, consegue assar em tempo rápido, o forninho, ele é para assar ou para aquecer, mas não é indicado para essas coisas aqui, e eu não tenho o micro-ondas, eu tenho o forno, e eu fiz aqui por curiosidade, o milho de pipoca, que é de micro-ondas, estourei aqui, a galera curtiu demais o vídeo, deixou muitos comentários, e pediu para mim fazer agora o teste, no forno, nenhum aqui, elétrico, o hambúrguer, esses hambúrgueres de supermercado já estão aí prontos aqui, então vamos lá galera, testar? Galera, o hambúrguer que eu comprei, ele vem assim, eu tirei da sacola, da embalagem de fora, e ele vem assim, é a primeira vez que eu compro esse tipo de hambúrguer, fiquei até que surpreso, porque só vem o pão, e o bife, e mais nada, ou tem alguma coisa aqui, vou tentar abrir, tem um queijo, ou é prato ou é cheddar, só isso, ele não vem com tomate, não vem com alface, nada, a não ser que você acrescenta de novo, então vou pegar aqui o meu forninho, ele está frio, está desligado, está vendo galera? Vou abrir aqui, ele está todo frio, vou colocar a mão aqui, está todo frio, vou pegar o hambúrguer, vou colocar aqui em cima da grade mesmo, sem forma, sem nada, direto, e vou fechar aqui o meu micro-ondas, micro-ondas não galera, vou fechar aqui o meu forninho elétrico, e agora vou ligar ele, vou colocar aqui, 20 minutos, no micro-ondas seria aí, uns 40 segundos, vou colocar 20 minutos, e vou ligar aqui, a 150 graus, para esquentar logo, e vou usar também, o dourar aqui em cima, para poder esquentar também, bem mais rápido, o processo de esquentar, deixar a luz acesa ali, e agora, vou esperar esse tempo, e quando estiver bom, volto aqui, para mostrar o resultado, eu sei que pelo tempo, já não compensa aqui, o gasto de energia, esse tipo de vídeo galera, não pode fazer um comparativo, porque com certeza é mais tempo, micro-ondas é 30 segundos, 1 minuto no máximo, e já está pronto, aqui eu coloquei 20 minutos, olha a diferença, então vai ser um gasto maior de energia, mas, a galera pediu para eu fazer o vídeo, e eu estou aqui fazendo, então a intenção é para ver, se realmente dá certo, talvez você tenha uma vontade de comer, não tem o micro-ondas em casa, mas tem um forninho igual o eu, e pode fazer, uma vez ou outra, por exemplo, se a família for grande, aí você vai colocar aí, 10, 2 para cada 1, 5 pessoas, 2 para cada 1, como é pequeno, 10 hambúrgueres desses aqui, então, está de boa, mas vamos ver, se vai dar certo ou não, está esquentando aí, daqui a pouco eu já volto, mostrando para vocês, aí pessoal, deu os 20 minutos, que eu deixei aqui, coloquei 20, né, primeira vez, só para ver, se realmente, o que faz, que o micro-ondas, ele esquenta, o forninho ele assa, então, vamos ver aqui, como que ficou, vou abrir, e está super quente, vou retirar com a pinça aqui, eita, já vi a diferença aqui, super quente galera, deixa eu fechar o forninho, e olha, por isso que eu falei a diferença, ficou super duro, porque o micro-ondas, ele só esquenta, nosso forninho em que ele assa, então, ele torrou o pão, não é aconselhável, o teste aí, para vocês que pediu, fazer o vídeo, não é aconselhável, não é muito bom, colocar não, porque o pão, ressecou, não ficou macio, não, esquentar, esquentou bastante, mas ele assou, e já como é um pão assado, então, tá aí galera, deixe seus comentários aí, o que vocês acham, eu não gostei, eu não faria, eu não compraria, para usar esse pão aqui, no forninho, ele realmente, só vai se dar bem, no micro-ondas, pelo motivo disso, que o micro-ondas, só esquenta, né, e o forninho aqui, é muito quente, e assa mesmo, então, ó, ficou super duro, de sabor, é o tempero aí, da fábrica, para fazer comparação, mas, então, não deu certo, esse hambúrguer pronto aí, industrializado, no forno elétrico, então galera, vou ficando por aqui, no vídeo, espero que vocês, tenham gostado, né, do resultado aí, a galera pediu, para mim, estar fazendo, esse teste aqui, e para mim, não ficou bom, não aconselhava, então, aguardo vocês, no próximo vídeo, fui!